A pessoa que nós vamos entrevistar agora, além de um competente e talentoso radialista, é uma pessoa muito amiga e muito querida de vocês todos. Eu quero chamar ao palco do Viola Minha Viola, Moraes Sarmento! Aplausos Sarmento, bom, agora eu vou xeretar a sua vida aqui. Opa! Posso? Pode! Como é que começou tudo? Como é que você começou em rádio? Onde? Quando? Eu comecei em 1900... faz tempo, Moraes Sarmento faz tempo, né? É, né? É coisa do passado. Eu comecei em 1937, garotinho ainda. Por sinal, não faz muito tempo, né? Não, foi eu antes. Eu era garotinho. Mas eu comecei como operador de som, de mesa, na Rádio Educadora de Campinas. E já em 38, já era locutor de serviço de alto-falante nas carmestres. Mas a minha vida sempre foi dedicada ao rádio. Eu, este ano, estou fazendo 60 anos de rádio. Você deve ter passado por muita coisa, né? Inclusive por muita coisa engraçada. Você se lembra de alguma coisa assim? Ah, tem muitas, né? Mas a mais engraçada foi, que me aconteceu no rádio, foi quando eu fui tentar a minha... Vim tentar a minha carreira aqui em São Paulo. E eu cismei de ir na Rádio Cultura, que ela ficava na Avenida São João. São muitos anos, evidente. Mas a Rádio Cultura estava precisando de um galã para a radionovela. Sim. Ora, eu já era um péssimo locutor, porque eu era um principiante. Imagine você como radioator, né? E logo me deram o papel, olha que é, de galã. Opa! Eu fiz o teste no ar. Sabe, né? Foi uma tragédia desgraçada. Conta uma coisa pra mim. Fala. Com tanta gente que você admira, tantos cantores, tipo Orlando Silva, Dalva de Oliveira, que você toca bastante. Você nunca teve vontade de cantar, não? Olha, eu tenho duas frustrações na minha vida. A primeira é não saber cantar. Porque eu acho que até eu sou um pouquinho afinado agora. Ter voz pra cantar, isso eu não tenho. Então eu não me meto e nunca me meti a cantar. Ah, já sim. Já, já. Agora eu vou fazer a traição pra você. Não, eu me meti uma vez, mas... Não, como é que é aquela? Eu vou dançar na raia, fecham queimar. Canta um pedacinho pro nosso querido auditório. Como é que é? No final, no final. Canta aí. O Robertinho já foi embora, não tem acompanhamento. Por isso que não posso... Ai, como ele é exigente, meu Deus. A gente fica muito orgulhosa com sua presença aqui, viu? Morre de saudade do tempo do Viola que a gente fazia junto, né? Morrendo de rir, de tudo. Como é que era a história do João de Barro? Do passarinho do João de Barro? Como é que é? Você dizia, o João de Barro já vai dormir e o Viola, minha Viola, está acabando. O pessoal quase chorava. Ah, era verdade. Mas você realmente era triste, né? Era triste esse pedaço. Agora você não pensa que você vai embora sem cantar o pedacinho que você prometeu. Tá bom. Eu vou dançar no arraia feijão queimado. Eu vou dançar no arraia feijão queimado. Eu vou dançar com a rita dos pés avermeiado. Eu vou dançar no arraia feijão queimado. Eu vou dançar com a rita dos pés. Chega, 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 chega. Só um pedacinho. Muito obrigado. Pessoal. Que canta mais, aí já é gozação. Vamos gozar outro. Olha, considerem-se abraçados, agarrados e os homens chacoalhados. E as mulheres abraçadas. Até um dia, se Deus quiser. Prazer em vê-los. Obrigada. Muito obrigada.